Estrela Estrela Eu Por conta capa, se nunca sabe, gira e nos banca Se voa o fisco e vida dano, só não ta caia e patrona a la banta Bendigina e se me abalanta, não chega na ilha para em pintar manta Vem de lá mina baixo mantas, não te soca bupa e pendicanta Nós é que cantor, nós é que rapper, nós é que artista Membo festa, mas só tão sirve que esse que se agita na meio pista Tenho flam, tenho Rolex, muito e cachucho, nenhum capista Tenho rolo, entendo do Rex, muito e catrafas, nenhum capresta Flá click, lipa, pode testa, vive com laser na meio testa Juro, man, ta donha besta, juro, não ta limpa, ele se dá pra besta Ta vive só riba, corte, recuperação, sa cima e lesta É que ta conta com sorte, nem com relação, ele é conesta Pan-Africano dentro da Europa, ta sirve chuchu Se der som, é ta finta, não ta midi, nunca, ta midi buchu É pide cena ligeira, um saco bicheiro, fãl qual é puchu É benção com coxa e flama na Bogotá, metem mucho É benção com coxa e chuchu É benção com coxa e chuchu Lei de gravidade, então tira cá, trafa, acima um aço Palha negre tudo e com integridade, burque na faço Não avança amarrado, nem tempo que diz fazer nos laço Bitch, crepina colada, é curti baixa colada Não são missão na calada, papia panada, um saco na balada Bitch, crepina colada, é curti baixa colada Não são missão na calada, papia panada, um saco na balada Routina sete e matina, sem passagem, passa pra trilha Lembra canto nada que tinha, fazia imónia, caga pra brilha Nunca não foi filho de um modelo, só na merdas que não sou metido Não é tudo minha pesadelo, mano ta trem, ta servitido Mamã já sabe verdade, que quem ganha ele foi só seu sentido Prefiro seguir minha rota, trimo ali, nada que tem sentido Passa mais um verão na zona, ta faziguita, luna e tabanca Bem de África, se não fumo, se manhã fumo, se mata a banca Mas cola só prende e cata, só prende e calca, só prende e panca Sem ferro pra pôr sabagem, ta chintíssima, que é tuta branca Nessa mão na chacha, mê me sacha, ta chinti um pacha Da serviu chacha, bebel, sem piscote, o bim baixa Filtrado três vezes, tricerro, bafuja, buflacha Da saí de sarcófago, tuto um camonquista na faixa E a costa de mar, fim, da volta pa Nubiana, fim Que a trava checante a subir, já comecei lúdima, já casta-a, fim E a costa de mar, fim, da volta pa Nubiana, fim La regnara da Péka, fim, fim